Tudo bem, pessoal? Hoje um comentário sobre A Quiet Place Part 2, Um Lugar Silencioso Parte 2, filme dirigido por John Krasinski, sequência do grande sucesso de 2018. Seria lançado nos cinemas em março de 2020, sofreu vários adiamentos e agora, finalmente, tem distribuição garantida pela Paramount. A partir da semana final de maio, em vários países, lançamento no Brasil previsto para junho. E essa é uma experiência pensada para o cinema, sem dúvida alguma. Até por isso, creio que a Paramount rejeitou várias ofertas de serviços de streaming para investir no filme nesse período de retomada, de reabertura das salas. Dentro desse contexto atual, eu acredito que existe apelo e que o filme vai conseguir bons resultados nas bilheterias. Por conta do sucesso do longa de 2018 e com a grande repercussão, é claro, o peso de uma sequência é enorme. É muito comum, especialmente no gênero terror, que a pressa para entregar uma continuação acabe descaracterizando personagens ou história, no que eu chamo de dinâmica caça-níquel. Onde os fãs acabam gerando hype e, na verdade, essa grande expectativa dá lugar, na maioria dos casos, a uma grande frustração. E fico muito feliz por mencionar que esse não é o caso de Um Lugar Silencioso Parte 2. Muito pelo contrário, é uma das poucas sequências que mantém o mesmo patamar de qualidade. Seguindo os acontecimentos do primeiro filme, a família Abbott, interpretados por Emily Blunt, Millicent Simmons e Nojup, precisam enfrentar silenciosamente novos desafios na luta pela sobrevivência. Obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças no caminho. O diretor amplia a escala de análise e oferece novos personagens e situações mais tensas, mantendo o foco, ainda assim, na união dessa família. Junto disso, a proposta de uma história das origens de toda aquela situação, que não perde muito tempo, mas é extremamente efetivo. E eu vou falar pra vocês que foi, talvez, o meu ponto favorito da experiência de Um Lugar Silencioso Parte 2. Eu gostei muito porque, logo de cara, você já tem um nível altíssimo de tensão e um risco, que é complementado com as memórias que nós temos do filme anterior. Eu não vou avançar em situações específicas da história por conta de spoilers, mas é interessante que a parte 2 passa a questionar conceitos do primeiro filme, conceitos que tornaram essa experiência geral tão popular. Algumas opções tomadas realmente me surpreenderam, mas o filme é muito competente, ainda assim, no que propõe. Uma hora e meia de duração, quando a gente remove os créditos, dá pra notar que o Krasinski tem muita confiança ao buscar essas referências, ao buscar justamente a discussão que é feita no primeiro filme. Porque os laços dessa família acabam permitindo explorar outras histórias, criando uma trama que é muito direta e que foca no perigo iminente e em situações muito desconfortáveis. Com novos personagens e situações apresentadas, temos uma dinâmica diferente no que diz respeito à relação da família com os riscos envolvidos. Eu gosto muito de como Krasinski não esconde ameaça. Desde cedo elas estão ali e elas podem causar maiores complicações. E por isso existe pouco espaço para você fazer uma análise geral de todo o contexto envolvido. Nós temos uma ramificação para três histórias e aí a montagem é extremamente feliz ao conseguir trabalhar bem a transição entre elas. Ocasionalmente com um que outro jumpscare, é verdade, mas que tem um impacto positivo no geral por conta do grande trabalho sonoro envolvido. Seja pelo trabalho de captação ou mesmo com a questão conceitual em torno do silêncio, o longa de 2018 conseguiu grande reconhecimento. E o silêncio, apesar de continuar em alta, ganha um novo significado nessa parte 2 até pela questão dos experimentos sonoros. O que é incontestável, no entanto, é o grande trabalho de trilha sonora do Marco Beltrame que mantém a base original e trabalha com sensíveis mudanças que também levam em conta o novo foco temático, transitando entre terror e drama. Mesmo reconhecendo os méritos, notando a grande evolução do Krasinski como diretor, o refinamento no roteiro, o polimento da questão gráfica, e eu recomendo, aliás, que você assista quando possível de forma segura, eu não sou fã do tipo de final que é proposto aqui nesse filme. Ainda assim, levando em conta a questão da franquia como um todo, eu entendo o rumo que eles tomaram, existe um potencial enorme, sem dúvida alguma, mas vários pontos de interrogação criados nessa história, no que diz respeito ao próprio desenvolvimento de personagens, não dão conta de um final tão abrupto. No mais, eu gostei muito do Kylian Murphy no filme, e ele se deu bem com essa dinâmica de comunicação proposta, mas o meu destaque é claro que é para Millie St. Simmons. E, aliás, o Krasinski notou a importância dela e valorizou a sua presença nessa história. Eu fecho A Quiet Place Part 2 com a nata 8. Certo, pessoal? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!